Tchau, vai para o Rio Grande do Sul Estou cansado de ser enganado Pros bancos tchau, banco tchau, banco tchau, tchau, tchau Não aguento mais perder dinheiro Pros bancos tchau, banco tchau, tchau, tchau Chegou a hora de cair fora Pros bancos tchau, banco tchau, banco tchau, tchau, tchau Neste aqui, ou por açarino Pros bancos tchau, banco tchau, tchau, tchau Agora sim, alguém me pense em mim Pros bancos tchau, banco tchau, banco tchau, tchau, tchau Financiamento, encontro investimento Pros bancos tchau, banco tchau, tchau, tchau Agora sim, alguém que pensa em mim Pros bancos tchau, outro tchau, outro tchau, tchau Tchau, financiamento, encontro investimento Pros bancos tchau, outro tchau, tchau, tchau Essa aí foi só pra ensaiar, não tá legal ainda não, hein? Vamos tentar mais uma vez Estou cansado